É muito bom ver Goiânia hoje em dia. Maguito transformou a saúde em Aparecida. Ele construiu 27 novas unidades, incluindo um hospital municipal e três UPAs. Implantou também um sistema de agendamento de consultas e exames que funciona e resolveu o problema das filas. Em Goiânia, Maguito vai concluir as obras de sete unidades de saúde que estão em andamento e colocá-las para funcionar, comprando equipamentos e contratando médicos e outros profissionais de saúde. Na infraestrutura, Maguito vai terminar todas as obras iniciadas pelo prefeito Iris, incluindo o BRT, que será colocado para funcionar. E para melhorar de imediato o transporte coletivo, será implantado o bilhete único, permitindo troca de ônibus em qualquer ponto, sem passar pelos terminais durante um período de três horas. Nova pesquisa mostra Maguito ampliando sua liderança e chegando a quase 34% das intenções de voto para a prefeitura. O Iris vai entregar uma prefeitura com as contas em dia e com capacidade de investimento. Juntando isso à minha experiência, vamos fazer de Goiânia uma das melhores cidades do Brasil para se viver. Olá pessoal, meu nome é Frederico Nacruti. Hoje, dia 2 de novembro, o boletim médico é de uma estabilidade clínica muito boa, nada de infecção. Então, fiquemos firmes, otimistas e confiantes na vitória. É Maguito Prefeito! É 15!